Música 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 Cuidado comigo que eu... Eita, pensei que tinha um rato aqui embaixo, quase surtei agora Mentira gente, eu sou hétero, não tenho medo dessas coisas não Eu sei que você deve estar olhando pra minha camiseta e provavelmente você deve estar fazendo milhões de perguntas na sua cabeça, mas calma que cansei tá ligado, no vídeo de hoje eu vou responder pra essa pergunta que... Muita gente fica falando isso de mim sabe, pelas costas, a primeira coisa que você coloca ali no google, se você colocar monimura é a primeira coisa que aparece, mas sim gente eu uso camiseta justa sim, porque eu tenho que mostrar que eu ganhei os quilos ali na academia e eu sou um merlin Eu não tava preparado pra fazer esse vídeo só na hora com a boca No vídeo de hoje, o que que a gente vai fazer? Tem um site que se chama RedTube, brincadeira Yahoo Respostas, que é um site de perguntas e respostas que a galera usava muito antigamente, não antigamente, mas tipo assim uns 5 anos atrás, não lembro? Você lembra que você pesquisava qualquer coisa no google? Tipo assim, você tinha uma questão da lição que você não sabia fazer você pesquisava lá, aparecia o brandy aparecia lá também, resolução, Yahoo Respostas, lembra? Então servia pra você fazer vários tipos de perguntas eu usava muito esse site Ah, como incendiar alguém e esconder os restos dessa pessoa em alguma... brincadeira gente Hoje a gente vai analisar as perguntas mais idiotas que tem no site Primeiro, deixa eu pedir, mano, deixa o like pelo amor... aí irmão, pera aí que eu não tô passando credibilidade Eeeeeee, e aí ó What's up? Aqui quem tá mandando é o Lil Mori, tá ligado? Deixa o like nessa por... porque são exatamente 1h26 do dia 26 de dezembro eu estou aqui trabalhando, entendeu? Pra quem não sabe, isso daqui é um trabalho E é isso, galera, vamos lá Alguém sabe um jeito com G de virar sereia olfada Não me zoe, senão eu denuncio Caraca, 7 anos atrás mano que quando não existia a internet a galera era mais burra mesmo Pegue um objeto muito especial pra você um colar, um anel, uma pulseira Eu tô com medo de onde que isso daqui vai chegar Copo d'água, sal Faço o seguinte, pegue o objeto e o copo coloque a água dentro do copo pegue o copo Car... Meus dois neurônios já não tão entendendo isso daqui E leve até o banheiro Pegue o sal, jogue dentro do copo Jogue o objeto dentro da água Pegue o copo Segure na mão e diga um encantamento Eu não tenho nada aqui Então vou pegar esse cortador de unha aqui Eu seguro esse copo com sal dentro E faço virar água do mar Peço a vocês, Deus e Deusa do mar Que me transformem em sereia Pois esse é o meu maior desejo E que minha cauda seja da cor rosa E os poderes de corno Que me dê forças para conseguir guardar esse segredo E que dentro de dois meses eu vire uma sereia com poder Ah mano, achei fofinho Primeiro que não vai acontecer, tá legal? Mas seria realmente uma coisa que eu acreditaria Quando eu tivesse, sei lá, 13 anos de idade Depois de assistir H2O Menina Sereia Aquele canal lá Ela me mandou nude? Como que isso aqui é uma pergunta, tá ligado? Será que aquela foto que ela me mandou pelada Era realmente um nude? Ou era uma obra de arte renascentista Onde as pessoas realmente ficavam peladas? Eu tava conversando no WhatsApp com uma amiga minha Porque ela tinha que preparar um jantar para a família dela A gente é bem amigo, mas só isso mesmo Aí ela tava falando que ia preparar um frango Nesse ponto eu já teria colocado fogo na casa Porque eu tô horrível Né, em cozinhar E eu tinha que ajudar ela com a receita por mensagem Mas eu não sabia o tamanho do frango que ela tava preparando Então eu mandei Tira foto do peito Do frango 10 minutos depois ela me responde com uma nude E eu não sei mais o que fazer Me ajudem, pelo amor de Deus Oxi, pediu foto do peito Agora recebeu, meu filho Sei lá Foi bom ela ter mandado do dela Porque se você falasse assim Do nada Que era do frango do animal Ela ia pensar que você era um zoolófico Eu comi mais de 100 nuggets Será que eu vou morrer dormindo? Meu recorde é Será 9? Como que você comeu 100 nuggets, irmão? Nuggets é a comida mais bizarra que tem, né, velho? Deixa eu ver aqui Os nuggets são feitos de que? Não! Não! É mais gostoso que a gente não sabe do que as coisas são feitas, né? O que eu achei curioso é que tipo, ele perguntou Será que eu vou morrer dormindo? Por que dormindo, mano? Você podia morrer tentando fazer o número 2, né? Que ia sair aquele negócio Um toroço E eu achei fofinho que ele coloca aqui Meu recorde antes era 9 Sei lá, achei fofo, mano Me deixa Perdi meu filho dentro de casa Tenho um filho de 3 anos E tava sozinho com ele em casa Porque a babá faltou Aí eu decidi distrair ele Porque ele não parava de chorar, né? Falei pra gente brincar de esconde-esconde Isso já faz uns 40 minutos e eu não acho a criança Galera, as portas estão todas trancadas Então ele não saiu de casa Mas eu já procurei em todo canto-socorro Como que eu acho ele agora, gente? Mano Leozinho Eu seria você se eu fosse pai, entendeu? Por isso que eu não tenho filho Só por isso, não é porque eu sou um virgem de 21 anos de idade Elas gostam do... do... tá? Ah, tem atualização aqui, mano Atualizada, pessoal, achei Mas ele ficou 2 horas dentro da lata de lixo da cozinha na pá... WTF? Como que... Mano, pera Pelo menos a lata de lixo daqui de casa É uma latinha desse tamanho A não ser que seja um feto Como essa criança conseguiu fazer um lixo, mano? E como ela ficou 2 horas dentro... Meu pai amado Você deve ter tirado ela do lixo Ela devia estar, sei lá, mano Com um perfume de chorume Tô apaixonado pela avó do meu melhor amigo Tenho 14 anos e ela 62 O que fazer? Devo lutar por esse amor? É nesse momento que você entende que... O clima aqui, ó... Tá pesado Entendeu? Que isso, mano? Ela é mais gostosa do que muita novinha por aí, cara Nossa, vou até colocar esse lado aqui, mano Coloca aqui, ó Ela é mais gostosa do que muita novinha por aí Me apaixonei e quero me casar com ela A sorte é aquela viúva Isso é ilegal, mano Cara, se pá... Até você conseguir fazer a cerimônia Se planejar ela já vai ter morrido, tá ligado? A pessoa respondeu ainda Sim, com certeza Não existe idade para o amor É o que dizem Mas você tá levando esse ditado muito a sério Tomar álcool de cozinha faz mal Caraca, mano O pior é que quando eu tinha, sei lá Doze anos, Juliana Dez anos, sei lá Quando eu era uma criança Eu tinha essa curiosidade Porque eu falava assim Nossa, eu não posso beber bebida alcoólica Mas e se eu beber álcool? Por que não, galera? Tomei um pouco de álcool de cozinha Depois tomei vodka e caipirinha E hoje acordei com o Mazia Filha da puta Tem algo a ver com álcool? Haha Tem um amigo que bebeu com um energético Ele não passou mal nem nada E tá vivo, kkk Mas vai saber, né? Ai! Ai! Ele raspou a cabeça, mano Não vai precisar gastar num salão de beleza Pra raspar a cabeça Filha da puta Que aflição Se Adão e Eva são meus ancestrais Porque eles não tem o mesmo sobrenome que eu Ah, mas... Como é que eu quero fazer isso? Artes e humanidades Livros e autores Ah, o negócio aqui Mas qual que era o sobrenome do Adão ainda era? Se um cachorro mudar pra isso Ele vai entender a linguagem que é falada lá Peraí, peraí, peraí Se você falar com um pastor alemão em português Ele vai entender Se você falar com o Lulu da Pomerânia em inglês Ele vai entender Mano, a humanidade é uma coisa louca mesmo Se um alien chegasse na terra E visse um humano limpando as fezes do seu cão Quem ele acharia que é o líder? Se eu fosse um alienígena Se eu fosse um marciano ali atrás E eu olhasse pra gente E tipo, tivesse vários humanos Levando os cachorros pra passear E os humanos limpando as fezes Dando comida, dando banho Dando tudo do melhor pros cachorros Eu ia achar que os humanos são filhas da... E eu realmente acho isso Minha mãe me obrigou a ir num velório Mas eu vomitei no morro Então, é uma pergunta Minha mãe me obrigou a ir num velório Mas eu vomitei no morto? É uma coisa mais bizarra O que que eu faço? Eu não queria ir Mas ela me obrigou Eu tava passando mal Peço desculpas Como eu pedi? Meu filho, agora você vai ter que ressuscitar o corpo Só pra pedir desculpa Depois você bate no... Como assim, mano? Por que que você vomitou no morto? Você podia... Ó... Vomitar é você mesmo Não, você vomitou... Já que é tudo material orgânico Já vai logo ali, né? Uma reciclagem Eu amo essa... Essa consciência ambiental Que os jovens tem de hoje em dia Gostei de você Onde eu bra... Eu com 10 anos de idade Tentando jogar Grand Chase Só que o meu computador não rodava Onde eu baixo um processador dual-core Um amigo meu falou que aumentava a velocidade do PC Eu já procurei não baixar aqui Mas não tem nada Alguém pode falar Ó, mano, Osvaldo, fiquei com dó de você, véi Só não te mando um processador Porque eu não sou assim de youtubers aí Que é rico Ficar mandando coisa pros outros, né? Aliás, esse vídeo provavelmente vai ser monetizado Não sei porquê Que é o YouTube É assim... Começa a desabafar no meio do... Aquela música do Gansos e Rosas Gansos e Rosas? Não, é Gansos e Rosas Eu gostei muito da música Ela é assim, ó Welcome to the jungle Where is time on play Site one day ever on As Dumbledore is gay Caraca, profetizou O refrão assim Jungle welcome to the jungle É, jungle Que vídeo intenso, né mano? Deixa o like aqui embaixo, entendeu? Senão eu vou fazer cocô na caixa de areia do seu gato Se você não tiver gato Eu vou comprar numa caixa de areia E colocar no seu banheiro Junto com o meu cocô Se inscreve no canal também Eu posto vídeo aqui todas as quartas Às 18 Todo sábado Às 13 horas, entendeu? Um beijo Muito obrigado Por esse ano Foi incrível E até daqui a pouco Beijo É nóis E... Eu ia falar Follow me on Instagram Me segue no Instagram Falou Nha